da empresa Trevo em Porto Alegre. No entanto, uma ordem judicial garantiu a circulação dos coletivos. O protesto foi motivado pela demissão por justa causa de um funcionário da empresa. A Brigada deu apoio para o cumprimento da decisão judicial. Nesta manhã, a população mais uma vez foi surpreendida com a paralisação dos ônibus da empresa Trevo. Foi a continuação dos protestos da semana passada, que causaram muitos transtornos aos usuários, principalmente da Zona Sul. O movimento realizará atos de protesto na semana, mesmo com a liminária expedida para a liberação dos ônibus. Sexta-feira houve um ato de protesto dos trabalhadores aqui. E no final deste ato foi votado que, se não fosse finalizado nada positivo em relação à minha readmissão, hoje retomariam a paralisação, o ato de protesto. Já o representante da empresa afirmou que a contestação da decisão deve ser realizada pela via judicial. Todo cidadão tem o direito, por lei, de reivindicar, mas perante a justiça. Não é prejudicado a 120 mil pessoas que dependem do ônibus que vão fazer algum acordo na frente da garagem. O acordo é feito sem prejudicar. Desde o final de semana, o número de desabrigados pelas chuvas está estável no estado. Em solidariedade, hoje pela manhã, o governo alemão fez uma doação às vítimas das enchentes. O governo alemão entregou hoje para a defesa civil do estado doações no valor de 100 mil reais. Com diversas cidades de colonização alemã no estado, o cônsul revela solidariedade e preocupação com as fortes chuvas que atingiram a população gaúcha. O governo tem verbas para aliviar ações humanitárias e nós, como consulados, como vemos esta catástrofe no sul do país, nós dizemos que é necessário aliviar a situação desta gente que está nesta situação. O governo alemão doou 250 colchões, 350 travesseiros, 750 cobertores e mais de 500 kits de alimento como esses. Essas doações devem beneficiar a população da fronteira oeste. Especialmente os municípios de São Borja e Itaqui, principalmente Uruguaiana. Nós temos aproximadamente 3 mil pessoas ainda fora das suas casas. Desse total, em torno de 700 pessoas em abrigos. Há alguns casos em que agora, baixando a água, a gente pode constatar que há residências muito avariadas, residências que foram totalmente destruídas e ainda há uma parcela de pessoas que continuarão fora das suas residências. No final de semana, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu em Uruguaiana com prefeitos da fronteira oeste. Dilma anunciou ajuda de 40 milhões de reais para os municípios atingidos pela chuva. Os recursos ainda sem prazo de liberação serão destinados à recuperação da infraestrutura danificada com as inundações, como reconstrução de estradas e pontes. Grande parte da população de Uruguaiana, de bairros atingidos pelas cheias, começou a retornar para suas casas com o auxílio do Exército e da Defesa Civil. A cidade integra o grupo de 168 municípios atingidos pela cheia do Rio Uruguai. O pedreiro Paulo Ricardo é um dos que perderam tudo por conta da enxurrada. E estou aqui, voltando para casa, o pessoal está voltando, nós vamos reconstruir. Quando o pai vai e mostra o muro, a gente pula ele e vai de novo. Neste sábado, a presidente Dilma Rousseff e o governador Tarso Genro se reuniram com os prefeitos da região após um sobrevoo das áreas alagadas no município. A presidente anunciou a liberação de mais 40 milhões de reais, além dos 14 milhões já anunciados. A partir de agora, então, a situação é com os senhores e com o governo do Estado, na sua relação com o governo federal. Nós nos prontificaremos a tomar todas as medidas para reconstruir e recompor as condições nas cidades atingidas. Quatro rodovias seguem interditadas no Rio Grande do Sul, três estaduais e uma federal. A BR-153, a RSC-153-480 e a ERS-110. O DENIT ainda não tem previsão de quando as rodovias serão liberadas. Veja a seguir. Imigrantes ganeses que estão em Caxias do Sul sonham repetir a história de colonos italianos.